Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez Num grande amor Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Passa seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida